A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. A presidência retira da pauta o projeto de lei nº 4.029, barra 2017, por não cumprir pressupostos regimentais. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência ao deputado Ivair Nogueira para apresentação de requerimento de minha autoria. Com a palavra o deputado Kassor para apresentação de requerimento. Senhor presidente, nobres colegas, apresento o requerimento no qual, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais, seja convidado o secretário de Estado de Fazenda para prestar informações sobre a operação autorizada pela Assembleia Legislativa, permitindo o Poder Executivo ceda onerosamente a pessoas jurídicas de direito privado e a fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, direitos originados de créditos tributários e não tributários vencidos, inscritos em dívida ativa, considerando a situação calamitosa dos municípios mineiros e o risco iminente de paralisação dos serviços básicos essenciais e do não pagamento do salário dos servidores públicos municipais e dos contratos firmados com fornecedores. A Lei nº 23.090, de 2018, determina que 70% dos recursos decorrentes da referida venda sejam destinados aos municípios mineiros. Esse é o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento. Senhor deputado Capró, permaneça como se encontra. Aprovado. Retorno à presidência, o deputado Cássio Holtz. Muito obrigado, deputado Ivair Nogueira, nobres colegas, deputado João Magalhães, Duarte Beshir, doutor Elita Arquínio, me vi nessa condição, assim como todos os demais colegas estão preocupados com a situação financeira, não só do Estado de Minas Gerais, mas agora, de forma muito assustadora, está afetando também aos municípios, diversos deles entrando em contato com a gente e dizendo da impossibilidade de honrar os seus compromissos, principalmente com os servidores públicos municipais. Salário é sagrado. O trabalhador público estadual, o trabalhador público municipal, merece e deve receber os seus vencimentos de forma honrada, no seu quinto dia útil que seja. E, dessa forma, nós aprovamos, neste ano, a lei da securitização, que permitiu ao governo. E nós estamos aguardando informações por parte do governo do Estado, para que esses recursos sejam repassados para amenizar os problemas que os municípios vêm enfrentando. Há uma previsão de em torno de R$ 1,4 bilhão de reais sejam repassados para os municípios para honrar minimamente os seus compromissos. O que nós não podemos admitir e aceitar é que tenhamos os serviços básicos ao servidor, os serviços básicos à população mineira que vivem nos municípios, terem os seus direitos tolidos pelo não repasso dos recursos. Dessa forma, de forma muito diplomática, protocolar, nós estamos convidando o secretário de Fazenda, José Afonso Bicalho, para que venha até essa comissão de fiscalização financeira e orçamentária, prestar as informações de direito da nossa comunidade. O deputado João Magalhães, que está aqui conosco também, tentando contato com o secretário José Afonso, para que tenhamos esses esclarecimentos o quanto antes por parte do governo do Estado. Com a palavra, o deputado João Magalhães. Sr. Presidente, só para ilustrar, ontem eu conversei com o subsecretário de Assuntos Municipais, Marco Antônio Leite, foi justamente sobre esse assunto. Eu estive com ele na semana passada, na semana retrasada estive com o governador Fernando Pimentel, e nessas oportunidades eu tenho cobrado sistematicamente essa questão da secutização. Uma vez que está prevista em lei que 70% dos recursos sejam destinados aos municípios para amortização da dívida proveniente do Fundeb. Essa operação ainda não foi concretizada, ela está bem adiantada. Ontem o Marco Antônio me disse que deve demorar mais uma semana para efetivamente os recursos entrarem no caixa do governo. Então, nós vamos buscar, acabei de ligar para o secretário Zé Afonso aqui, ele nos retornando, a gente vai marcar uma reunião, a gente dá um pulo lá, e se puder também, a gente dá um pulo no Palácio da Liberdade, a gente conversa lá com o governador, com o assessor do governador, que é sempre mais fácil falar com o governador do que com os secretários. E talvez nos receba lá e a gente possa trazer uma notícia que realmente os prefeitos estão com muita dificuldade. Ontem mesmo passaram aqui quatro prefeitos, a preocupação é grande com a falta de recursos, serviços essenciais já estão sendo paralisados, os municípios, a maioria, estão bancando a educação, uma vez que os recursos do Fundeb não estão adentrando ao covo dos municípios. E essa preocupação é grande, que no final do ano a despesa cresce muito. Mas eu acredito que vamos resolver isso a contento, vamos buscar um diálogo com o governo para ver que pé anda essa questão da securitização. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Magalhães, com a palavra o deputado Duarte Peixir. Senhor presidente e demais deputados, a nossa preocupação com o final do ano é que o Estado possa honrar os compromissos com os municípios. E, vindo para cá, eu recebi, através das redes sociais, no meu telefone, um comunicado da Prefeitura Municipal de Campo Belo, suspendendo os serviços de TFD, não podendo mais levar os pacientes para fazer tratamento fora do domicílio. Nós estamos caminhando para um fechamento de ano de muita dificuldade em Minas Gerais. O orçamento que veio para cá mandava com um déficit de 5 bi, passou para 10, e há especulação que possa ser 20, 25. Ainda não se abriu totalmente para a realidade do déficit de Minas Gerais. Eu acho que essa comissão está caminhando no sentido de representar, e bem os anseios a que elas são esperados. Essa comissão, ela, com toda certeza, vai dar as respostas que o mineiro, especialmente os prefeitos, esperam da real situação financeira do Estado. O deputado João Magalhães e o deputado Ivair Nogueira se lembram, eu não estava aqui, nem o deputado Cássio Soares, mas, em 2002, quando Itamar Franco entregava o governo para o Aécio, naquela época, em 2002, a União transferiu o recurso para cá, a tira de indenização das obrigações que o Estado teria assumido nas BRs, e, até hoje, o dinheiro ainda não está totalmente ajustado dentro da legalidade. Então, algumas operações que acontecem em final de ano, final de governo, elas podem trazer prejuízo se não for bem explicadas qual que é a situação, de onde vai sair. Então, eu queria só registrar aqui ao deputado Cássio Soares, que manifestou, o deputado João Magalhães também, que a obrigação dessa comissão, ela está afeta, especialmente, em finais de governo, a esclarecer tudo aquilo que está ocorrendo com as finanças, que é, sem dúvida alguma, o coração do Estado. Estão desequilibradas, o Estado está aí no caminho da sua falência. E essa comissão, trazendo as informações, nós vamos estar todos inteirados da real situação. Quero parabenizar o deputado Cássio Soares, autor do requerimento. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Com a palavra, deputado Ivair Nogueira. Sr. Presidente, deputado Cássio Soares, deputado João Magalhães, deputado Bechir Duarte, doutor Eli. Quer dizer que nós temos que concordar plenamente e te parabenizar, Cássio, pela iniciativa desse requerimento. Eu acho que é um dever da comissão, nesse final de mandato, buscar, na verdade, apurar qual que é o déficit verdadeiro aí, para que não fique aquele jogo de empurra quando o governo assume e não se define qual que foi o débito realmente existente. E, na verdade, o que nós estamos presenciando aí, o nosso gabinete, os nossos gabinetes, de um modo geral, têm recebido apelos veemente da maioria dos prefeitos de Minas Gerais. Que, além da dificuldade com a queda da receita, o não repasse do que está pré-estabelecido está colocando em risco os atendimentos primordiais que a Prefeitura tem. Eu recebi vários apelos, estou aqui realmente parabenizando por essa iniciativa e eu acho que nós temos realmente convocar o secretário, conversar com o governo do Estado e buscar uma solução para poder amenizar essa crise vivida pelos municípios. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Ivair Nogueira, a todos os colegas que se fizeram presentes nessa sessão de agora para que a gente pudesse aprovar esse requerimento tão importante para Minas Gerais e para os municípios mineiros. A nossa intenção não é colocar o Estado em dificuldade, muito pelo contrário. Nós votamos um projeto de lei dando condições ao Estado minimizar as suas obrigações e dívidas com os municípios mineiros. E dessa forma, nós estamos aqui apenas agora querendo saber em que pé que se encontra dentro da Secretaria de Fazenda o processo de aquisição de recursos através de empréstimos financeiros dando em garantia créditos tributários que o Estado de Minas Gerais tem vencidos e a receber por parte dos contribuintes. O mais importante é termos garantidos os serviços públicos básicos que os municípios prestam a cada cidadão e cidadã mineira e, da mesma maneira, cumprir o nosso papel, o nosso dever como representantes do povo. Agradeço a todos os colegas que se fizeram presentes e cumprido a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.